Olha, você pode comprar o novo Biano Beteiro, veja quantos ângulos Pou, estraguei a loira Pachorra, eu falei que você pode comprar e não que você pode bater nele, tá? Tá, comprei esse Biano, ele veio bugado, ele veio com falha, sabe? Ei, Biano, você veio com falha, era pra você achar os bichinhos, não era? Eu estou correndo em busca deles, fique aqui sentado esperando que eu vou trazê-los para você Tá bom, tô sentado Tá não, você tá de pé Agora eu tô sentado, vai Tá não, você tá de pé Tô sentado, vai Tá não, você tá de pé Ah, deixa pra lá, eu mesmo vou encontrar as novas transformações, eu vou teleportar lá pra fora Que eu tenho certeza que tem uma nova lá Você vai vir ouvindo Beteiro bugado ou vai ficar aí andando? Eu estava aqui o tempo todo, só você não sabia disso Ah, tá, entendi Pera, que banheiro é aquele? Ah, que é o do Shrek Ô, Biano, você vai vir ou não? Ai, tá doendo muito a minha barriga, eu preciso correr no banheiro Pera, esse daqui é novo, vem, pai Olha que meio tronco É um flopa? Que coisa? Pronto, fiz duas bolinhas de carneirinho Ah, não, mano Olha só um flopa Você tá triste, o que você quer, flopa? Aqui, ó Vamos dar sucrilhos pra ele Deu um cereal do Pop Playtime e virou flopa O que aprendemos hoje? Coma cereal da Momilong Legs e vire Momilong Legs Ai, que peso Ai, eu caí Você conseguiu me derrubar I don't, I don't, I don't, I don't Pera, o que que tem aqui em cima? Tem alguma coisa rosa Momilong Legs Long, 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 long Olha só o meu tamanho Você tá gigantesca, amiga Olha aqui Ben Que que foi, Ben? Ben Ai Oi, gente Eu vou dar um spoiler pra vocês A gente fez um vídeo no Gary's Mod O Ben era muito forte Essa nem um bicho apelão, galera Olha só um crowbar Vamos quebrar a janela Porque nós é muito top Olha só Oi, Romy Agora você é meu cachorrinho Eu não sou teu cachorrinho Eu sou teu gatinho Então vamos, gatinho Ah, não, corre Eu sou gatinho revoltado Não me deram remédio pra raiva Não, a gente pode conversar Oi Tudo bem com você? É tudo bem Eu sou o bãozinho Bãozinho Que gosta de comer cérebro Cérebro Ai, ai Ô, você sabe da bananeira, hein? Ô, ô Ô, pai Clica em teleporte E daí nós vamos teleportar pra cafeteria É, pode ser Você acertou Nós vamos entrar na geladeira Você vai subir aqui em cima Daí você vai ficar bem aqui parado Ô, cavalo Pra que fazer isso? Tá, pelo menos eu sei fazer Você caiu direitinho Ó aqui, pai É só pegar esse leite aqui, ó Agora toma o leite E você consegue amômer Com o super pescoção Ô, mas eu sou o camp... Pera, que pescoço é esse? Ah, não Você vai usar o seu pescoço Pra tomar o meu suquinho do camphead Olha o tamanho do meu pescoço Agora, esse daqui vai ser o mais secreto de todos Quando a gente spawnar Toma muito cuidado Que você vai seguir reto Daí você vai pular Duas vezes Vai virar pra direita Você virou pra esquerda, o cavalo? Vai seguir reto Vai virar pra direita Pular três vezes Mano, tá muito chato, mano Daí a gente chega até aqui Olha o uau-auzinho Eu sou o leite Eu vou ter que chamar Você não gostava com isso, né? Eu vou acabar com você Ô, dá pezinho aí, velho Vem cá, dá pezinho aqui, ó O pedaço de projeto de gente Pai, tem uma coisa muito legal lá dentro Você não vai me trolar Entra! Tem muita coisa aí dentro Eu preciso de uma serra elétrica Pra entrar aqui Pai, eu nem entrei nessa casa Eu tô aqui fora Eu sabia que você tava aqui fora Ué, eu não entendi É que eu pensei que você tinha pensado Que eu tinha entrado Oi, eu sou o Dudu Eu trolo o papai Ô, pai, eu tinha uma coisa pra te contar Hoje é o meu aniversário E eu vim aqui pra comer bolo Eu amo aniversário Cadê meu presente? A gente vai fazer ele, sabia? Vem cá Não, pera Não tem presente? Não, tem presente, ó Cadê o presente? Vamos pegar o presente Tá aqui na Play Carry A mamãe se vai enganando O bebê vai pirar Peraí, eu tenho que pegar essa mãozinha aqui Entra aqui Cadê o presente do bebê? Ó, pega esse negocinho aqui Tá, mas o que que é esse negócio? Gente, ela vai descobrir Vem cá Agora é só consertar o teu presente Ai, meu Deus O bebê ganhou um coto Mas eu queria um avião Equipa teu coto Ai, meu Deus Eu posso voar agora Tá, mas eu cansei desse presente A mamãe pode me dar um guião, por favor? Mas você nem brincou Eu já brinquei um monte Eu quero um avião Corre, corre, corre Mamãe Eu vou chorar Não chora, vamos ver Calma, vamos brincar lá na estação de jogo A mamãe não quer dar avião pra mim, Rafinha O que que eu faço? Eu sono Vem, sono, chora Vem, corre, neném Me segue, neném Tá, eu vou ficar bonzinho só mais um pouquinho, mamãe Agora a gente consegue pegar a mumi long legs assustadora Quem ia chorar? Mamãe, eu vou cair lá embaixo Vou maçucar a perninha, mamãe Não faz isso, tá, foi? Mamãe Ai, saca Mamãe, tá doida Você vai chorar? Não, mamãe, não vou não Eu vou ficar bonzinho E eu vou obedecer tudo que a mamãe mandar Porque senão a mamãe vira bicho, né, mamãe? Isso, bom garoto Agora vamos pegar nossa próxima transformação Tá bom, mamãe Eu nunca mais quero um aviãozinho, tá? Eu quero só um tenzinho Mamãe, me dá um tenzinho Dá um tenzinho aqui, ó Não, mas eu queria um de outra cor Ai, que raiva Cansei de ser bebê Mamãe, agora eu posso ser o homem de ferro? Não, 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 não Ainda faltam duas Eu vou te dar a oportunidade de escolher Você quer bebê ou homem de ferro? Ai, meu pai amado É onde que tá? Tá aqui, achei! Ai, esse fofinho é a Smurfette Mas eu queria o papai Smurf Tá bom Ô, filhinho, vamos procurar o Gumball, então Você gosta do Gumball, né? Eu gosto, mas ele é chato Não, mamãe, não pula! O que que vai me dar, papazinho, se a mamãe mulher? Ó, vem cá A gente vai achar uma coisa muito legal, tá bom, filhinho? Tá bom, amor Ticlica no Playcaring Corre, 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 corre! Ai! Socorro! Olha só, agora eu sou o Gumball E eu irei te entreter pelo resto da vida Êêêêê, que legal! Você é chato, eu quero outro brinquedo, mamãe Mamãe, cadê você? Gente, muito obrigada que assistiu esse vídeo Até o final do outro vídeo Tchau, mamãe Tchau! Esse é o Homem de Ferro! Tchau! Homem de Ferro, ele é legal!